Adorei Adorei 語 dez e na 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 O coração está dormindo A boca falou que teve para ele Que o avião já vai pousar Onde estourei eu morro inteiro Já tô sem força pra aguentar Era o que eu saiba estar Mas tá vazio, meu coração Eu sou o cara que me voou E que tá soltando Por amor, povo de loucura O pensamento não se esquece de procurar Por amor, povo pela cidade Se cair nesse voo, você vai sentir saudade Por amor, povo de loucura O pensamento não se esquece de procurar Por amor, povo pela cidade Se cair nesse voo, em tua ação Se cair nesse voo, em tua ação Se cair nesse voo, em tua ação Tire 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 Tire